Cadu! Fala Tchico, beleza? É o Cadu de Curitiba. E aí Cadu? Colocou lá aquelas silhuetas lá das motos. Agora chegou a bajagem. Rapaz! Já estamos chegando aí no dia 20 de dezembro. Não sei que calendário o pessoal da Jota Toledo está vendo, mas... Eles falaram que era para ser esse ano, né? O que você me disse? Rapaz, eu vou mandar um áudio amanhã para a dona Nakamura. Para entender o que aconteceu. O que passa com o Joca? O que passa, Joca? Ai, ai, ai! Rapaz, não sei, viu? Amanhã eu vou mandar um áudio para a Nakamura. Gente, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu só concluir esse lance das ondes. Cara, deve ter acontecido alguma zerda. Entendeu? Ou não. Joca, sabe o que eu acho? Eu vou deduzir. Essas promoções que vocês veem lá no site da Hauju... Deixa eu botar aqui, ó. Hauju. Hauju. Como é que vocês falam? Vocês chamam a Hauju de... Hauju, né? Vocês não valem nada. Ó, a promoção da Hauju. Tá aí, ó. Os caras estão fazendo... E aí, vamos especular com o Tio Chico? Vocês gostam. Ó, em respeito... Vamos especular? Em respeito ao José Lima, aos papais de criança... Eu vou dar cinco segundos para você rebaixar na televisão. Corre, miséria! Tempo! Aviso. Aviso. Aviso de especulação, desgraça. Aviso. Aviso. Aviso de especulação, miséria. Misaféres de ouvido, pô. Mais um pouquinho. Eu avisei. Eu dei cinco segundos para vocês saírem correndo para baixar o volume. Tá? Então, depois que vocês não brigarem comigo... Aviso de especulação é muito chato. Eu avisei. Estou sendo legal, hein? Estou respeitando aí o povo que trabalha. O povo que tem filho. Estou respeitando. Está aí, ó. Então, vamos lá. Vamos especular? Joca. Ele acorda, às vezes, com vontade de fazer promoções. E o Joca, às vezes, ele faz assim... Aquela musiquinha... O Joca de gorrinho, de pijaminha, de bolinha... Aí ele abre a janela, tem os passarinhos... Ele abre a janela... Aí tem os Ben Tivi... E aí ele vê as florzinhas lá na casa dele, linda, lá em Jundiaí. Ele vê o campo com o Orvalho, de manhã cedo, que o Joca acorda de manhã, viu, gente? É cedo. Porque ele é trabalhador, acorda cedo. E aí o Joca, ele acorda e faz... Hoje eu quero fazer a promoção. Vou dar uns mil reais de desconto em placamento grátis. E aí acontecem as promoções da Raul Gil. Raul Gil, do Brasil. É assim que surgem as promoções da Raul Gil. O Joca, ele acorda de bom humor. Ele fala... Eu vou fazer a promoção hoje. Liga aí para o povo do marketing aí, na Camura. Aí ele faz em viva voz, né? Na Camura é o seguinte, bota a promoção aí de... Povo das Vendas aí, o tiozinho japonês da venda. Ó, havia, viu, rebanho? Promoção aí em placamento grátis e bônus de mil reais. Só até o dia 30 de dezembro. E eu que inventei aqui agora é agora mesmo e dane-se. Aí o povo vai, meu Deus do céu, vai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E é isso que acontece. Ele avisa de última hora. Entendeu, fi? E vocês estão vendo que praticamente todas as motos da Raul Gil, isso não é uma publicidade. Menos essa, não tá com promoção, ó. Joca, você se lascou porque a Bajati chegou e destronou essa moto, viu, ó. Se liga, viu, Joca? Você vai ter que botar promoção na DR-160 também. E aí ele meteu, tacou a promoção, ó. E aí o que que acontece? Por que que eles não trouxeram as Onts? Porque eles querem queimar o estoque de 2022. Porque se ele botar as Onts agora, a galera vai ficar sem querer comprar essas motos. Vai e acaba... E acaba tirando a oportunidade de fazer essa promoção. É muita informação pro público. E aí eu tô falando na visão do marketing, tá? Na visão de queimar estoque de venda. Então se você coloca o lançamento das Onts em cima do lançamento da Bajati, e eles querendo queimar o Joca, né, que acordou de manhã cedo, vendo os Bentivy lá, o Orvalho lá em Jundiaí. E aí ele sabe, e o povo do marketing, porque eles não são bestas, Joca não tá no lugar que ele tá hoje porque ele é trouxa, não é mesmo. O Joca é um cara esperto. Então ele pensa o quê? Cara, a Bajati vai chegar aí. Ixi, a Honda já anunciou a CB300R. Ixi. Cara, vamos queimar o estoque das motos? Acordei hoje de bom humor, vou dar aí pra esse povo brasileiro aí. Vou dar mil reais de desconto e placamento grátis. Pronto. E ainda ou seguro grátis ou taxa zero. Tá tudo aqui, ó. E assim nascem as promoções da Raul Gil. Entendeu? Raul Gil do Brasil. É assim. Então eu acho que a Zontz, essa é a minha tese, a Zontz não veio ainda por isso. Eu acho que o Joca, com o seu pensamento draconiano e também o reptiliano, porque a Zontz, eu acho que ele é reptiliano, ele pensa racionalizando. Então tá certo. Ah, eu entendo você, Joca. Eu entendo. Agora eu espero que você traga preço bom pra Zontz, viu, Joca? A via, viu? Presta atenção, filho. Se você botar um preço cabriolcário com o Oco, lá de Nárnia, onde você veio, você passou um tempão em Nárnia que eu tô ligado. Depois você voltou pra realidade. Se você botar um preço doidão, Joca, danou-se, né? Vamos botar um preço bom nas ondas pra gente brigar com a Bajad. Mas assim, gente, eu quero dizer, com todas essas zoeiras que eu faço com o Joca, ele não se chateia, não. É sério. Eu acho massa. Eu acho o Joca um cara bonitinho. E eu tenho feedback, né? Os meus patrocinadores têm mandado feedback pra me dizer que ele dá risada. E eu acho isso massa. É sério, gente. Então, manda um beijo pra Joca, todo mundo aí nos comentários. Manda um beijo pra Joca. Carinhoso. Porque ele é um cara espiritoso. Vai falar isso com o tiozinho... O tiozinho de nome italiano que me segue e o Pocatelha da Honda. Vai fazer isso lá. Os caras ficam loucos. Ah! Não gosta, não. Mas o Joca, que é dono da zorra toda lá da Raul Gil e da Suzuki, a gente espera que acabe logo esse contrato. Joca, pra você se livrar da Suzuki. Se livra dessa bosta. Deixa nós ficar com a Suzuki em Japão. E você fica lá com a Raul Gil. Que a gente ama. A gente ama a Raul Gil também. Fica lá só com a Raul Gil. Libera a Suzuki, Joca. Vai. Libera, velho. Eu juro que eu vou lhe apoiar. Sempre, Joca. Mas libera a Suzuki, pelo amor de Deus. Não tá dando. Já deu, né? E ele não se chateia com isso. Agora, se eu... Ah, meu Deus. O tiozinho de nome italiano em Pocatelha. Quando... Ah, meu. Quando eu falo da asa de frango. Que eu chego assim. Asa de frango. Os caras ficam doidos. Não me convidam pro biscoito. Entendeu? E o Joca sempre me convida pra biscoitagem. É porque o Joca é pão duro. Ele não gosta de fazer eventos grandes. Então ele faz tudo virtual. Mas o Joca é legal. Joca, beijo pra você, viu? Traz preço bom nas ondas. Senão eu vou descer o cacete em vocês. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.